Poesias da Nono, série Poemas Publicados Poema Mulher de Amo Grande Lido na 12ª Tertúria Poética no Tasco do Strauss no dia 2 de novembro de 2024 Se o o de volta, vou ler o poema Mulher de Amo Grande Dizem-te que não vales Olham sem ver Mas dentro de ti há um poder a crescer És feita de força, de sonhos e dor E ninguém te dirá o que é o teu valor Levanta a cabeça e ergue a tua voz Sabe-te quem és? Não precisas de nós A tua alma brilha como o amor em reforço És rainha no teu próprio rolo Afasta-te quem não te souber amar De quem tentar a tua luz apagar O teu lugar é no alto, és o teu farol Navegas firme num destino maior Tens tudo aquilo que o mundo precisa A tua essência é pura, forte, precisa És mulher com M grande, inteira E ninguém te pode pôr na beira Grata pela tua atenção A tua opinião é importante Deixa o teu comentário Beijos poéticos Grazie a todos